Eu sou a primeira tenente engenheira civil Filardi, sirvo aqui no destacamento de infraestrutura de Brasília, estou na FAB há 15 anos e aqui no destacamento há dois. Me formei em engenheira civil na Universidade do Estado do Amazonas em 2006, prestei o concurso para oficiais de carreira através do EOEA, estágio de adaptação de oficiais engenheiros e fui designada para servir na diretoria de engenharia que fica no Rio de Janeiro. Lá eu atuei como engenheira civil na área de orçamento e é onde eu estou hoje, também aqui no destacamento como chefe da seção de orçamentos e a gente trabalha com a elaboração dos orçamentos de referência para as licitações em geral de obras e serviços de engenharia. A gente dá muito apoio na parte de infraestrutura, nas edificações, reformas, ampliações, construções também, fiscalizamos obras, elaboramos projetos, projetos básicos executivos, analisamos projetos que são contratados fora, além da elaboração de orçamentos, etc. A engenharia que pensa, é a que elabora, projeta, é a gente que tem que estar se preocupando com a infraestrutura, com o bem-estar dos militares que atuam diretamente aí nas atividades fins ou não da Força Aérea. Gosto muito da área, sou engenheira mesmo de cartelinha, gosto do que eu faço. E a FAB entrou na minha vida através da minha família, dos meus tios, primos, que serviam a Força Aérea, então eu achava muito bonito, mulher de farda. E eu consegui conciliar essas duas áreas. Sou extremamente feliz e grata à minha profissão, adoro, amo ser militar e ser engenheira também.